Tudo certo. Tá aprendendo a jogar já? Não sei, vamos ver. Já tá dominado? Sei pegar a arma e atirar e trocar o cartucho. Vai dar já, vai dar. E matar. Matar é exatamente esse o objetivo. Então tá bom. Se você conseguir fazer tudo isso e não morrer, a gente ganha. Então tá bom. Eu vou criar um servidor, viu? Só tô com medo de bater aqui. Não entendi, cara. Criei um servidor aqui, 12 e 12. Roberta, faz o seguinte, ó. Tu voltou pra barraca ou não? Ah, eu tenho que voltar pra barraca ali e ir colocando change load, isso? Isso, change loadout. Entra aí, Cassi. Ah, loadout. Tô tentando, tô tentando. Tá, voltei pra barraca. Vira pra trás aí e dá um exit. Vira pra trás e dá um exit. Tá. Exit não. Are you sure? Exit. Exit. Yeah. Aham. Yes. E em uma outra oportunidade a gente vai ter que jogar junto mini-golf, que é muito legal. E eu consegui fazer funcionar o Plank Experience, que eu vou botar lá pra testar depois também. E obviamente tem que gravar isso aí, né? Putz, tem que gravar. Só que eu queria testar com a pranchinha mesmo. Meu bem, você pode... Só um passinho pra sua direita, porque bem aqui... Você tá meio que no limite, eu tenho medo de pegar em você. Roberta, vai lá em... Olha pro outro lado aí. Pro outro lado, vai virando. Putz, eu tô sem Wi-Fi aqui. Até ver o menu. Vira no controle, até ver o menu. Olha pra baixo aí. Multiplayer. Server Browser. Tá. Procura... Vai lá em cima, lá não tem o Show Friends Only. Só um minutinho, tem. Cheguei. E aí, Giga, beleza? Não. Só um pouquinho que eu tô dando uma ajuda aqui, que a Roberta tá na primeira vez aqui. Só um pouquinho. Show Friends Only, ó. Dá um apply aí. Apply? Não apareceu no você. Não apareceu eu? Pra mim, não. Mas tem que tirar o Show Private Lobs. Peraí, gente. Peraí que eu vou ali dar uma agitinha. Fiquem aí, tá? Não, eu tô vendo. É só pra tirar, colocar o Show Friends Only e tira o Show Private Lobs. Eu acho que o seu ainda não rolou, Tonho. Então, tira o Show Friends Only. Ah, tira. Dá uma apply. Deixa eu ver se não tem o meu nome, o meu lugar aí. Vai passar o meu nome aí. Passa esse aqui? Tá. Tá. Pra esquerda, tira o meu nome, deixa tudo isso, deixa tudo isso, deixa tudo isso. Tira, faz eles. Salte isso. Tira tudo isso, então. Tá. Você botou copy, Tonho? É... Aham. Deixa eu ver se não acha o meu nome. É lá o meu nome aí, cara. É assim, né? Tá decadinho. Bom, Private Copy, não compre... Então, cara, sei lá. Mas o primeiro, lá, vai devagar. Oi? Vê se não é o meu celular. Eu acho que é um tipo de jogo que o... Eu acho que é um co-op. Cara, aqui não tá aparecendo também. Não. Não compre... Pra mim também não, cara. Sua voz tá bem longe, cara. Não consegue não. Não. Não sei se você que tá falando longe. Tem que tá a Schneider escrita? Não, mas não vi até agora nada. Mas eu sou seu amigo na... Não. Na Oculus, né, Tonho? Não. Tá melhor agora, Cássio? Não. Ah, já ficou bom, cara. Tava no microfone do PC. Ah, pode crer. Agora ficou show. Agora ficou bom. Tô te ouvindo bem. Eu vou procurar o server dele aqui manualmente. Cara, eu tô também. Eu tô na página 17. Eu não achei ainda. Meu Deus. Eu tô vendo rapidinho. Eu sou da época que tinha... 10 salas no Onward. Não tem o teu. Não tem, Antônio, o teu. É co-op mesmo? É co-op? O Antônio disse que é, mas eu não achei também. Eu já tô pra... Eu já vi todas as páginas. Fala pra ele. Fala pra ele criar outra aí. Você botou o capacete? Tu colocou o capacete, Antônio? Não, ainda não. Eu acho que é isso. Tem que botar o capacete. Ele acha que é isso, que tu tem que colocar o capacete. Ah, tem que colocar o capacete. Ah, então tá. Ele não colocou. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Vale o teste. Vale, vale o teste. Experimenta. Tá, eu acabei de botar o capacete agora. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Peraí que eu vou ali de novo, só um pouquinho. Apareceu, hein? Ai, meu Deus. Aí, do... Peraí. Apareceu, 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 apareceu. Aí. Tem qual página? Ah, eu achei no show Friends. Aí que vocês estão na... Vocês estão na... Ah, você tá filócrus? É. Ele não sabia que tinha que ligar com isso. Gente, paciência, viu, gente, anota. Ah, meu Deus do céu, não põe nem o capacete, eu vou te falar um negócio. É, a saída do capacete é totalmente nova pra mim. É, pois é, eu tinha visto que deu problema uma vez. Tá, Giga e Cássio, paciência, viu. Paciência digo eu, paciência digo eu. Pô, tem alguém com áudio ruim aí, tem cara, tá picotando tudo aqui também. Tá, calma aí que eu vou conectar agora remoto no computador dela e vou resolver, só um pouquinho. Não, vocês não sabem o que eu tô fazendo aqui de... É o áudio aqui dentro da sala só, eu dei mute em vocês aí. Eu tô ouvindo só pelo Discord agora. Não, mas é... É o dela. Ah, peraí. Quer ver que vai resolver? Tá babo? Fala aí, Roberto. Não, peraí. Fala agora. E agora? Tá bem ruim. E agora? Agora tá bom. Ah, e eu tenho que colocar o capacete? Isso. Bota o capacete e seleciona o loadout 1. Ah, peraí. Nossa, nós vamos conseguir gente, tem que ter paciência. Ah, espera. Tô começando aqui. Onde é que é isso o loadout 1? O Giga já tá se arrependendo, o Giga. Eu não, eu não. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tô aprendendo, Antônio. Mas onde é que tá esse... Tô procurando em tudo atrás de mim. Onde é que tá esse 1 que tu falou? Vira pra trás. Isso é a saída. É suporte. Ah, tá. Tá, lembrei. Tá. Tá. Não, não. Tu botou suporte? Sim, coloquei. E selecionou o 1 que tinha? Sim, Antônio. Tá, é isso aí então. Dá um confirmar. Agora saiu do confirmar porque eu coloquei em detalhes. Dá um back aí. Ah, tá, back. Aí, ó. Tá. Coloquei, ó. Estou ready. Ok, confirmar, posso? Isso, confirmar. Aí, só falta o Giga. Tava montando meu loadout aqui. Ah, então tá beleza. Ah, eu também. Eu tava sem loadout nenhum porque aqui esse jogo aqui não busca, não é o do Steam. Tá, eu botei... Eu botei sempre recarga. Como é que é? Eu sempre recarga aqui do meu lado. Eu não vou ter que voltar aqui. Não. Ó, esse jogo aqui, nós somos nós quatro e tem oito inimigos aí que são magues. Cadê a Roberta? Caramba, caramba. Eita. Já começaram atirando. Já começaram atirando. Eita. Meu Deus. Cadê a Roberta? Tô aqui. Tá, eu acho que ela tá aqui, ó. É tu que tá aqui? Aqui. Sou eu que tô aqui. Tá, já ganhamos. Tô aqui, ó. Mas eu nem fiz nada. Nada. Nossa. Nossa arma é diferente? Não é a mesma? Não, mas tinha uma bateria na frente e a minha visão fica estranha. Tá, faz assim, ó. Dá um... Bota aí suporte. Suporte. Tá. Aí seleciona o loadout 1. Tá. Aí, confirma e é isso. Mas a minha visão fica estreita. E essa arma é diferente da que a gente tava usando. Tem uma bateria verde grandona que é a recarga dela. Não, não usa essa. Essa de recarga é muito ruim, Tonho. Põe a... Pois é. Não põe suporte pra ela. É que agora eu já fiz, cara. O loadout. Ela não vai conseguir fazer outro loadout ali agora. Eu que fiz antes ali pra ela. Vamos assim mesmo. É porque essa aí... É que é assim. Ah, bom que ela não vai ter recarregar. Pelo menos. Só que se ela grudar o dedo e acabar a carga pra recarregar é pior do que trocar o loadout. É, mas agora não vai dar pra fazer outro loadout. Recarregar na frente, essa? É. Naquela alavanca ali? Essa tem que tirar a carga ali. O carretelzinho. Puxar de novo. Puxar de novo. Vou te mostrar. Pega ela. Tá aqui, tá vendo? Isso, pega ela. É a mesma coisa da outra. Tu vai ter que pegar, segurar. Segura o botão com a mão, tira fora. Isso, é igualzinha. Eu não consigo recarregar essa arma direito. É muito bugado. Não, mas eu não tinha selecionado essa arma aí. Que estranho. E como é que... Eu não consigo recarregar daqui, ó. Tá. Conseguiu? É ruim de mirar, ela é ruim de mirar. Só que tu tem que abrir em cima, não tem que colocar o... É, é que eu não sei por que ela tá com essa arma aí. Não foi essa que eu coloquei como loadout. Faz assim, ó. Vai com a pistola mesmo. Pega a pistola na lateral aqui, ó. Tu tem uma pistola na lateral? Ok. Isso, vai com a pistola mesmo. Tá. Aí, pra recarregar, tem que apertar o botão de cima, ó. Ele vai... O botão de baixo dessa mão, ele vai cair o pente. Aí, ó. Aí tu pega o outro na cintura, bota ali. E puxa aqui em cima. Tá? Tá. Vamos embora, então. Ó, vamos lá atrás do Cassi aqui. Vamos lá. Quem é que tá aqui? É o Cassi? Da sua frente sou eu. Ah, então tá. Eu dei a volta lá pelo outro lado. Tô circulando o mapa inteiro atrás deles, não achei ninguém. É, eu botei quatro no... Quatro no Rookie, pra eles não saírem atirando, né? Eu achei dois. Ah, tem um ali, ó. Não, esse é o Cassi. Não, ali, ó. Não, não, achei ninguém, não. É o Cassi, esse é o Cassi? Ah, achei, 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 achei. Tá. Mas só tinha dois? Eu botei quatro. Eu matei dois só. Não, eu tinha matado dois já. Ah, então tá. Cara, eu sugeriria trocar o loadout. Pega a AK5C, porque ela tem o recarregado mais fácil que a o... Tá, eu vou lá, peraí. Peraí que eu vou lá. Aquela que eu usei no teste. É bem fácil. Aquela que eu usei no teste. Fala pra mim que eu consigo. Olha só, Roberta, quando você seleciona o seu loadout, ali, quando tem o botão de confirmar lá embaixo... Sim, eu vou no suporte. Tá. Clica nesse loadout aí, clica aqui na arma, a primária, clica aí. Tá. Bota... Aquela que eu treinei. G3A3. G3A3, tá. Tá, na esquerda aqui, ó. Aqui, ó. Bota aí... Clica aí nesse loadout aí. Bota holográfico. Tá. Tá. Aperta. Apertei. Aperta fora daí. Fora desse mesmo. Tá. Não sei se eu tô ruim. Deixa eu ver. Isso aí, aí. Bota... Aqui, Bota... Esse aqui... E... Pra melhor eu fazer, pra aprender, tu tá fazendo por mim? Abaixo aí. Tá? Tá, tá bom. Tá. Certo. Vamos ver se... Tá, então tá bom. E aí, tá me ouvindo aí? Sim. Tá. Eu botei a 3G3, que ela já tinha treinado antes ali. Aham. Tá, vou botar 4 de novo, só pra ela ir com calma. É... O Cassio tem que ficar pronto aí. Ah, é tudo culpa minha, então. É... Culpa tua, sempre. Pra variar, né, Cassio? Sempre, Cassio. Ah, velho, tudo mal, diga. Eu já vou entrar no jogo me matando, né, já que é pra... Pedir desculpa. Só pra vocês saberem o... O... O tamanho da... O da Roberta tá real, viu? Cadê ela? Que tá, ela? Ih, que maldia, coisa baixinha, coisa fofa. Ó, fica na altura dela, foi. Ih, que maldia, coisa baixinha. O Cassio tá dando flash aqui na minha frente, cara. Tá parecendo o Sonic. Tá parecendo o Sonic. E tá acontecendo isso pra vocês também? Ele tá se teleportando de um lado pro outro? Tá, tá. É que acho que ele... Atira, Roberta. Atira, Roberta. Lá, ó. Lá, ó. Ah, Roberta bugando o som de novo. Não dá pra te escutar, viu? Mas vai embora. É o... É uma foca. Ó lá, Roberta. Na frente, atira. Atira. Meu Deus, você atirando no chão. Vai, eu fui desconectado. Você tá com muito lank, Cassio. Ah, eu vou usar o meu 4G aqui, peraí. E o internet do hotel tá muito ruim. Tá bem? Diga o ar, por favor. Diga o ar, por favor. Conseguiu matar? Cuidado. O carro aqui... Deu muito... Tá estranho. Tá estranho porque eu tô no teu computador aí. Fica aí. Ah. É... Eu não tava nem enxergando nada. Não? Agora... Como assim? Tá tudo certo. Tá. Isso aí, teu computador. Vamos lá. Vamos de novo. Suportes... Tem que esperar o Cassio voltar, né? É, vamos esperar o Cassio voltar. Pode começar, gente. Eu vou trocar o Wi-Fi aqui. Pode... Eu já entre. Tá. O jeito que eu vou fazer é tu te arrepender hoje, Giga. Tem que ir devagarzinho. Vai no... Tem que selecionar e dá confirmar lá embaixo, tá? Já fiz. Já tô. Aí... É isso aí. Agora, quando tu vê de novo... Quando tu vê de novo um carinha de preto, é inimigo, tá? A gente é... Esse... Amarelo, cor de militar, tá vendo? A gente é... Essa cor aqui, ó. Tá vendo? Ah, travou de novo, ó. De tal. Só buga dentro do jogo, parece, né? Dentro do jogo, parece, né? É. Peraí, Roberta. Fica parada aí. Vou entrar de novo, hein? Fica paradinha aí, que vai dar umas travadas. Fica aí. Aí, vai dar uma bela travada agora. Segura. Nossa, e fica estranho. Não sei se é o jogo que fica bugado, mas meio que trava. Eu enxergo umas janelas pretas... Uma janela preta na lateral. Agora, melhorou. Melhorou agora? Aham. Sim, agora eu enxergo tudo. Tá. Estabilizou aí agora? Sim. Tá. Então, ó. Tá vendo que a gente é essa cor aqui, né? Olha a cor do giga lá, ó. A gente é essa cor aqui. Os inimigos, eles são pretos. Então, se tu vê um inimigo preto, tu atira. Tá. Tá? Vambora, então. Tá. Vamos por aqui. Que errado. Vambora. Vai na frente aí, que a gente vai te cobrindo atrás. Eu tô jogando aqui, giga, e olhando ela no outro quarto ali, tentando olhar a tela pra ver se tá tudo certo. Tá um monte de tesque aí. É. Olha, a Roberta foi na frente, ó. A arma pra cima, Roberta. Se chegar alguém, a gente tá pronta. Aí, ó. É que também ela tá numa 1660 Super, né? Tem que ir com calma. Ah, é pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Inferior a minha 2060. 1660 tá boa. Tá boa. Ó lá, ó lá, ó lá, Roberta. Te defende, se esconde aí. Aí, ó. Mas eu bati aqui, meu Deus, eu tô batendo nas coisas aqui de casa. Olha o guardião e fica no meio. Lá, lá, lá tem dois, lá, ó. Aí, ó. Matou um. Tem mais um lá ainda. A direita, ó. Lá à direita. Vem mais pra esquerda que tu vai enxergar. Ó, aqui tem, ó, tem outra. Ó lá, ó. Aí, ó. Conseguiu. Ó, vamos botar um downfall, então? Tá, vamos lá. Cassio, vai entrar? Oi. Reinicia o quest, cara. O quest é bem bugado em questão de trocar rede Wi-Fi. Aí, tem que ter paciência. Vem que o dela tá no... Tá no HD mecânico. Aí, já sei que demora, meu. Aí, já sei que demora, meu. Tem que colocar umas almofadas no chão pra saber onde tá pisando, que nem aquela menina lá do vídeo. É. Aí. Tapete, um tapete de criança daqueles. Dá um passo pra trás, tá muito perto da janela. Aí, ó. Dá um recenter aí. Como é que eu faço o recenter, que eu não lembro? Lá, não tem lá no final, lá, não tem escrito aí? Na barraca? Ah, tem. Aperta aí. Agora, te vira, dá um recenter e te vira no controle pra enxergar. Aí, ó. Pega aí o capacete, vamos. Aí, faz aquele mesmo. Ou tem que pegar a arma certa agora. Ou já tá. Faz de novo, é suporte e loadout 1. Loadout 1. Tá a arma certa já? Tá. Tá. Então, confirma? Confirma. Ah, é, a arma aparece aqui. Tá. Aí, vambora. E agora vão ter mais pessoas? Mais inimigos? Ah, eu botei quatro só. É, botei pouca gente. Mas esse aqui é um outro mapa. Tá? Tá. Vamos lá, ó. O Giga já chamou atenção, ó. Calma, Giga. Ali tem um, ó. O mapa é muito grande pra gente ficar caçando quatro. Pra gente ficar caçando quatro. É, é verdade. Não tem, não. Vambora. Olha lá, onde é que foi? Vambora. Oi? Oi. Caca, você é mãe? Caca, você é mãe? Caca, você é mãe. Caca, você é mãe. A Roberta também está��аю! Ela tem um... É? Ela tem um. Ela aste... O que é isso? Uma galada de fumaça. Nossa, não dá mais pra fazer isso. Agora você fica no breu total. É, fica tudo verde, né? Antigamente você não ia, mas dava pra sair correndo com a fumaça na mão. Achou alguém aí? Mudaram o sprite da fumaça, cara. Ficou legal. Ó lá, lá à direita. Olha lá, tem dois aí, tem dois aí. Mais um atrás ali. Aí ó, vamos botar mais gente agora. Não é tão difícil, mas depois dá pra usar outras coisas, né? Além da arma. É, tem um pouco mais de coisa em volta do que só dar tiro assim. Tá, depois daí a gente vai treinando em outro momento. Vou de novo, suporte, loadout. Isso, tudo igual. Eu só vou botar agora mais gente. Vou botar 20. Tem algum segredo nesse lobby novo? Não, cara, desde o outro. Desde o 1.8 na verdade não tem, né? Já não tem mais, né? Tá fechado o time aí? O que vocês estão fazendo? Fala cara, beleza? A gente tá num co-op aqui na verdade, tá me ensinando a patroa aqui a jogar. Ah, tá. Tranquilo. Quem é que tá aqui? O Daniel. Ah não, o Daniel, tá não. Esse aqui quem é? No jogo. Cássia. Ah tá, tu tava voando. Ah, tem um ali ó. Se quiser entrar aí, Daniel, mas é... Nós estamos praticamente andando e atirando em robô no mais fácil que tem. Ah, tranquilo. Ela tá prendendo o Giga, tá tendo uma paciência aqui. Tá treinando sniper. Ah, com o Crash da Paz da Empire, hein? Tranquilo, tranquilo. Achou mais alguém aí? Tem uns caras lá na frente, então. Eu só tô conseguindo ver eles com a 12x. Ah, eu já vi. Uau. Eu matei. Tá dando paul nos tiro, tá ligado? Tá do... 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 do Sporter, tá ligado? Aham. rá lá, ó. Botou bastante, Schneider. Botei vinte. Ah então dá pra eu dar uns tirinhos aqui. Lá embaixo, ó, lá embaixo, ó Aí, ó Uma pistola Te esconde aqui, ó, te esconde aqui Te esconde aqui Ó o inimigo Mas eu gosto de Eu gosto de enfrentar o perigo mesmo Ó, agora falou a coragem Tá vendo lá, ó, Roberta? Lá, ó Lá, ó Lá, tô vendo Cuida, não vai atirar em mim Dá pra gente se matar, sabia? Ah, não sabia Matei Tem certeza? Aham, tem um ali Não, vai atirar naqueles dois loucos ali de baixo Lá, correndo do lado Saiu agora Como é que volta? Ah, tá Lembra, tinha que segurar um botão Tira Conseguiu trocar já o cartucho? Ah, esse aqui na ponta, ó, pra puxar o gatilho aqui na ponta Não Ai, ai Aqui Conseguiu? Vê se tá atirando Aham Não era um Ed que dava pra roubar o cartucho do amigo? Ah, eu acho que dava, né? É, acho que dava, sim Ó, isso aqui é uma granada, ó Dança Dança, Cássio, dança Larga, botar a arma no peito Vai ter que lançar quando tem gente, né? Não, esse é de fumaça Não tem problema Pode largar no peito a arma A arma Agora esse aqui, ó Tenta pegar com a outra mão Opa, ó, pega com essa mão aqui Aí, ó Agora segura Opa, pega Agora segurando ela Com o gatilho, tu tira o pino dela Tira o pino dela Nossa, cara, o laser da arma nem aparece Com o gatilho É muito liso Nossa senhora, não dá nem pra ver Tirei Agora, cuida pra não bater em nada, arremessa Mas cuida pra não bater em nada, hein E larga o... aí, ó Entendi Vamos lá, então Isso aqui serve pra se esconder, entendeu? Eles não enxergam a gente É como se fosse uma barreira Ah, entendi Entendeu? Entendi Vamos lá O que você quer? Ai, 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 deixa eu cair Lá tem gente lá, eu acho, ó Opa, só três Tô vendo um, eu vendo um aqui Tem mais Lá, ó Tá vendo? Foi meu, hein, foi meu Aí, ele levou Tem que cuidar que a gente pode se matar, viu Ah, entendi Daí eu volto depois pro jogo se tu me matar Não, fica esperando na barraca Até o próximo Ele me matou Tá certo Vamos botar agora mais aqui Vamos botar 32 agora Deixar no fácil pra ela treinar a mira Vambora Ela tinha confirmado Há bastante tempo Cássio não entrou? Cássio não entrou? Cássio, tá aí? Bolou Ele não tinha confirmado ainda Ele foi fazer um negócio O drone agora é preto e branco É, e é bem mais fechado, né A visão É, esse aqui já era Bem fechadão Depois que eles mudaram pro quest Mas acho que não era preto e branco não É É, é que eles fizeram por conta do quest Eu acho Vambora É pra lá Ser pra nada esse drone mais É, esse aí não serve Ó, já vi vários aqui Então atira Atira devagarzinho Que daí a arma não sobe tanto Dá um tirinho de cada vez Aí, ó Ele tem outro ali Ó, se tu olhar o relógio aqui Tu vai ver quantos tem ainda no jogo Ah, trinta e um Entendi Aqui embaixo, aqui, ó Aqui embaixo Cadê? Vambora Tentei não descobrir quantas balas eu ainda tenho Olha só Aqui, tô atrás Tia, vem aqui, ó Vou te mostrar outra coisa também, ó Olha Olha aqui na Nessa parte aqui da cintura Não tem uma seringa? Aham Essa seringa é pra Pra melhorar a vida Quando tu levar tiro Aí tu pode pegar ela E aplicar em ti mesmo a seringa Ou nos outros Só é difícil pegar essa porcaria É Aí, ó Peguei Caiu Tá Aí tu pode aplicar em mim, por exemplo Que eu tô Eu tô precisando Vem Vai, na bunda Cadê tu? Pronto Pronto Viu que ela usou, né Agora tu pode jogar lá fora Que ela tá usada Se quiser pegar essa aqui Ela é boa ainda, ó Aí tu guarda ela aqui Larga ela bem embaixo Aqui, assim Tá, tá bom Não te preocupa É ruim de botar ela de novo Onde, bem embaixo Onde? É bem embaixo Aqui, ó Mais embaixo Mais embaixo Aí, ó Mais embaixo Bem embaixo Aqui, ó Aí, ó Deu Coloquei Tá E tem como saber E tem como saber Quantas balas eu ainda tenho Ou eu posso recarregar de novo É que não É infinita essas balas Não é que nem o Pavlov Que é infinita Essa aí Tu tem exatamente A quantidade que tem no teu peito Aqui, ó Na barriga Aqui, ó Tem dois, não tem? Ah E não tem como saber Quantas eu tenho ainda Pra atirar? Não Não tem como Ah, então tá Tá E outra coisa também Que eu não te ensinei É que aqui atrás, ó Se tu pegar aqui atrás Peraí Ah, o que? Aqui atrás Se tu puxar aqui Dá o greve Tu pega o tablet, ó Ai, meu Deus Tá Aí, no tablet Tu vai ver ali Que tem a nossa posição Tu vê um pontinho verde Ali Se tu mexer pro lado Pro outro Vai ver onde é que tá o Giga Que é aquele ponto verde ali É nada Agora dá pra subir Nas torres, velho Dá? Olha só Entendi E aqui tu consegue fazer Algumas coisas de missão Quando precisa fazer E daí é só Largar de volta Atrás Aí, ó Vamos lá Esse é melhor Que o Pavlov, eu acho Ó, lá embaixo Lá Olha, tem dois aqui, ó Lá tem mais, ó Tem mais um Vem mais pra esquerda Que tem mais, ó Ali, ó Meu personagem Perdoa a faca dele Ah, é? Ah, achei Achei Sim, imagina Sim, imagina, né? Isso aqui é bem Bem bobinho Vambora, ó Tem mais seis ainda Ó, lá tem dois, ó Nossa, tu já tá vendo Ah, ali Ai, tem mais um ali, ó Não, ali é o Giga Aí, ó Isso aí Ali tem mais um Tem sim Ali, ó Não Ali, ó É que ali, ó Pra gente não adianta Muito, né, Giga Pegar na faca Vai lá Ah, já vi Isso Ó lá, tem mais um lá Aí, ó Isso aí Muito bem Muito bem Dá pra aumentar um pouquinho mais a dificuldade Opa, então vamos lá, então Vou botar 28 Vou pôr aí Ela quer ver, mas é difícil? Então vamos botar difícil, então Falta a Roberta ficar pronta, hein Aí Vambora Ah, mas a minha Ah, não, tá certo, tá Tá certo? Tá Tá certo Ó lá, a Roberta matou 23 Agora você colocou a cabeça E já Matou-se com só Agora a Roberta achou muito fácil antes Então vamos lá Deixa a lei na frente Deixa a lei na frente Deixa a lei na frente Vai, tu achou fácil antes Ó lá, acho que tem dois lá Acho Acho E aí, ó Ó, do lado do helicóptero tem um Do lado do helicóptero tem um Onde? Meu Deus Onde que vocês estão? Ah, nossa Lá atrás Como é que vocês enxergam isso? Eu tô com uma luneta que enxerga o mato inteiro Enxerga o mato inteiro Meu Deus Eu vou bater nas coisas aqui Aqui é o Giga e aqui é o Cássio, é isso? Tá, já vi lá Ó, esse aqui só pode ser o Cássio porque ele tá de Night Vision Só pode ser ele É, é o Cássio É, só pode ser Ó, óbvio tem ponto demais, cara Eu apanho tudo que pode precisar Tem que gastar em alga Ali Mas é que eu não enxergo se eu fico aqui atrás Boa, Giga Tu tem que aprender a andar devagarzinho A tentar te esconder atrás dessas pedras, sabe? Porque a qualquer momento eles podem tirar Pô, tá ruim de atacar as granadas, hein? Tô atacando pra longe, não Pior é que tá fácil esse veterano mesmo Tem que colocar, acho que é aquele do... Ali Do Oropopo vai buscar a gente Aquele é massa Aquilo é um arbuço Mas eu sempre confundo Ah, ó, lá tem três lá Ali tem um monte Tem três lá Vamos botar depois Então, Giga, do... Ivaque Ó, morreu Ah, morri Tu tá viva ainda? Caiu Meu Deus Nossa, ganhou de nós Morri Foi pra barraca, não? Não Fica aí Tem como ir pra barraca Não, fica aí que eu já vou te salvar Tá Matou, só falta um Temo Vou te salvar aqui, ó, deu Te ressuscitei Revive nós aqui embaixo Onde é que vocês estão? Vocês estão Atrás dos seis aí Descendo Ah, a Roberta vai ter que Vem comigo aqui, ó, Roberta Vem comigo aqui Vem comigo É que eu não tenho mais seringa, viu Tu vai precisar... Ah, só se o Giga tem Eu tenho Meu Deus, tem uma ali Não, não atira Não Ai, desculpa, desculpa, desculpa Eu tenho mais seringa Eu já peguei uma do... Eu peguei uma do Cassio aqui Que tá no chão O Cassio tá morto Acho que a gente tá cercado, tá? Tá cercado, tá? Claro, peguei uma É, a gente tá meio cercado aqui Filho da puta É, não é tão fácil mesmo Eu treino a frente de Shinader, eu acho É, entrou Tá, esse não é tão fácil Vamos fazer um evac, então? Vamos, agora eu vou de SKS Dá um exit lá atrás Da barraca Eu vou criar um outro servidor Ah, peraí Deu Peraí que eu vou criar um Sai Create server Eu já nem lembro mais, Giga, qual que é? Não tem mais, Giga Tiraram? É vague? Só tem assault, uplink, sport, free roam, shooting range, co-op, gun game, wonder chamber e special ops É, eles tiraram a vague do 1.8 Vamos fazer de novo um co-op, então E dá pra se abaixar, Giga, assim, dá pra se abaixar aqui também? É assim que tem que fazer, pra se esconder dos tiros Não tô fazendo isso Tá, podem entrar de novo aí no servidor, buscar e entrar, já botei o capacete A gente tem que ver, server browser Aí, tá 12.12, sim Aí, 12.12 Aí, 12.12 Aí, eu coloco, eu coloquei apply, eu coloco, qual que eu coloco aqui, eu tiro o co-op, eu deixo o co-op Não, clica ali Ah, achei aqui Aí Ah, tá, achei É, parece que tiraram mesmo, não sei como é que o pessoal tem aberto, só se for custom map, Cássio Eu olhei aqui, não tinha medo mesmo não Tá não, Cássio, tá aí Você tá ouvindo ele, eu achei que você mutou, Cássio Não Parece que você não tá ouvindo ele Eu não tô escutando Cássio mesmo Eu tô escutando Deixa eu entrar esse aí de novo, peraí Cássio Oi Agora eu tô te escutando, que estranho, né Você tava me ignorando, velho Pois é, não tava sentindo, eu tô trocando uma ideia comigo aqui Nossa Tá, falta a Roberta e o Cássio entendo Eu tô procurando o jogo ainda Eu tô sem nenhuma arma, pelo jeito Aí tem que escolher a arma de novo, Antônio Tem que pegar o assalto e aquela arma normal Não, é que acho que tu não entrou não certo Dá um back lá em cima Ah, tá É o suporte, né Suporte Ah, deu Tô com a arma certa já Tá, então tá Confirma? Pode confirmar, só falta o Cássio entrar aí Achei agora Nossa, difícil, tava na última, pai Tá no Wi-Fi agora, Cássio? Tô no 4G Ready Ready Esse é mais difícil que aquele ainda? Não, esse é mais fácil Esse é outro mapa Tá um pouquinho mais fácil que antes Saúde Tô com tosse, não posso É, essa tosse chata, hein É, coronavírus Vamos lá Eu tô ajudando Estou ajudando! Lá atrás, já peguei eles! Olha a granada! Levei um na cabeça lá! Vamos subir aqui no... No terraço aqui? Aham! Onde é que é isso? Tem um cliente aqui! Oh, dois! Ele não fez arma não! Ah, morri! Ah, morrida! Estou vivo, hein? Estou vivo! Morri também! Agora morri! Eita, nossa! Todo mundo chegar aqui! Eu nem sei onde os cara estava, velho! Estavam lá da escada vermelha! Vamos lá, né? Vamos de novo! Não, não, não! Essa dava para levar! É porque eu me precipitei dando um tiro para cima! Vamos lá! Ah, sabe o que faltou? Faltou um silenciadorzinho! Eles não vêm tão rápido! Devei ter botado! Mas beleza! Agora foi! Cassio, eu já sei bem quem é! Porque é o único cara que está de Night Vision! Mas vamos embora! Vamos por aqui! Vamos subir no terraço lá! Puta! Está muito claro! Não estou vendo nada! Vamos subir no terraço lá! Olha lá, olha lá! Ai! Puta! Já morri aqui! Eu estou vivo aqui, viu? E tem mais dois chegando pelo tanque lá! E tem mais dois chegando pelo tanque lá! Aí, olha! Ah! Ai! Que bosta! Está vivo ainda? Nossa, não! É que você tem a sua cabeça! Você circulou na minha frente! Não é fácil! Tá! Está olhando a gente jogar agora? Aham! Nossa, o Cassio já está resolvendo problema! Pois é! Acabei de me realar com a seringuinha! E o Cassio vai lá e... Deixa que eu resolvo! Vamos voltar para pegar a Roberto para jogar com a gente! Vamos embora! Não! Espera! Espera! Não dá play! Não dá play! Calma! Não! Não! Deixa eu botar... Não tem como botar suppressor juntos? Tem! Aí, olha! Nice! Agora foi! Oh yeah! Piu! 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 Agora sim, velho! Agora eu vou de... Sniper rifle! Sniper rifle! Sniper rifle! Ó! Já estamos aqui! Agora não é certo! Acho que o jogo entendeu o que eles queriam vir para cá! Vamos embora! Vamos embora! Já gente! Já gente! Eu cuido 90 graus aqui! 90 graus aqui! Tô levando tiro! 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 Lá no final da rua! Meu Deus! Eu tô morto aqui! Na escada! Tá, eu vou te salvar aí! Vivo! Aí! Deu! Cara! É muito difícil para mim pegar a seringa! Não sei por quê! Não sei por quê! Não sei por quê! Ó! Lá do outro lado tem, ó! Eu acho que tem gente embaixo aqui do... Tem gente no primeiro andar, viu? Tem na escada aqui, viu? Eu posso salvar? Morrer para um na escada! É, então! Mas ele desceu! Posso te salvar? Pode! Tem gente! Mas eu não tenho, mas... Ah, tem! Ah, já desceu a bola! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tem gente aí! Tem eu aqui! Eles tem que sair! Ah, o Roberto tá aqui! Tá! Botei fé, hein? Vou cuidar os 90 aqui! Relaxa, hein! Tô tomando tiro! 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 Acabou a bola! Tem uns! Eu vou ficar aqui em cima, então! Meu Deus! Tem alguém me atirando aqui! Opa! Também tô! Tira aqui! Tira aqui! Ah! Do carrinho ali, ó! Pegou? Pegou? Peguei! Quando der atira até e te esconde! Tem um ali, ó! Matei! Boa! Só um eu matei! Nossa, tem mais cinco, gente! Tem mais cinco! Tem mais cinco! Lá embaixo! Tinar em Giroá! Aqui, ó! Olha! Mais um, dois! Mais dois! Levei três lá! Aí! Lá no corpo do avião! Aí, ó! Mais um só! Deixa eu ajudar vocês a pegar a visão Ali ó, ali Ali, cuidado, ali ó Ali atrás Ali não dá pra entender Aqui ó Boa Pra não morrer gente Pra não morrer Vamos lá É treino gente É bom que quando eu mato alguém que não der Já apareça essa caveirinha vermelha Daí eu devia estar com 20 kills Mas como eu tô dando meu team kill né Vamos lá Não, acho que não Acho que o Cassie foi que menos matou mesmo Ah, então tá bom Agora você vai Cadê você? Vem cá Giga Não, não, não Deixa eu te falar um negócio Foi ele, o Giga é esse O Giga é esse aqui É esse aqui O Giga é esse aqui 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 Single fire Ó, eu tô dizendo que vai botar Ah, eu tô dizendo que vai botar Tá levando tiro aí pra somia Então, lá embaixo do... do terraço Rosario. Ah, morri já. Cadê tu? Cadê tu? Valeu, Cassio. Foi mal, velho. Vou buscar o outro animal. Aí, a Roberta já pegou aqui. Vamos lá, vamos lá. Cadê tu? Eu vou pegar... eu vou pegar o High Ground aqui. Meu Deus, tá vendo o tiro? Eu não sei de onde. Lá de dentro, eles tão aqui dentro da casa. Atrás da... ali, ó. Me salva aí, volta aí... O Jigar. Lá tem uma, ó. Eu tô no andar de baixo, cara. Tô indo aí, Cassio. Tô indo aí, Cassio. Ah, o Jigar tem de ressar, ressar. Ah, deixei minha pistola cair. Pistola cair. Porra, Jesus, pra caralho, caralho. Pô, eles cortaram o High Ground, velho. Não tem mais 20 andares, os prédinhos. Não tem, não tem. Mas no copo eu acho que não tinha antes também, viu? Tá vendo? Chegou! Vem! Chegou! Neste! Vem! Cadê a Roberta? Aqui! Ali! Ali! Nossa! Explodiu uma bomba! Caramba! Deitou os três, velho! Deitou os três, velho! Tem alguém vivo ali ainda? Só a Roberta! Tem uma atrás de ti! Morreu! Tinha três, tinha um três Chegou perto, quase deu pra ganhar essa Uma a gente tem que levar essa no Experiente aí Não, não, a gente vai levar Já levou uma, agora a gente leva outra A gente nem jantou ainda, tô indo Vamos fazer mais se essa aí deu Ah, não acredito! Eu vim almoço e jantado já Eu também, também Vim banhado e jantado Tô até cheirosinho Contra o Ki e tudo Peraí, 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 Peraí Peraí, Peraí, Peraí Peraí, fica parado Cheiroso mesmo, cara Valeu, Peraí, Peraí Peraí, Peraí Peraí, Peraí, Peraí Peraí, Peraí, Peraí Fica parado Fica parado Vamo lá, vamo subir na escadinha aqui Aqui é uma posição meio bosta, vamo lá Aqui ó, aqui é bom Vou cuidar o corredor aqui atrás Eu vou subir lá em cima, cara Lá em cima da pá do avião Puta lá, é bom velho Mas ele tem que descer e ir lá por trás lá Aqui Aqui Meu Deus do céu Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu vou tirando o meu play, tá vendo eles até onde? Eu morri, cara, não sei da onde, eu tô morrido Eu morri, não sei da onde, eu tô morrido Aqui na do lado da pontezinha vermelha Na entradinha, na entradinha, frente, saque, eu fugi, fugi, ah, que isso, véi, só redshot que eu tomo, morreu mesmo, tá vivo, tô vivo ainda, Perai que eu to indo ai então. Tem caro na porta, tem caro na porta, na porta, na porta! Aaaah!iste no putz, véi. Calma que eu to chegando ai. Não tem ninguém na porta, tem, tem! Tem na porta, na porta, na porta! Granada, na porta, granada na porta! Tá vivo? Eu tô vivo Sim, ele tá mexendo o dedinho e tudo aí Nossa, tem quatro na porta Ah, não tava no automático, né? Ah, velho Acabou a seringa, né? Não tem mais seringa Boa E aí, como é que estamos de seringa aí no chão? Eu usei a última que eu tinha Não, eu usei as minhas Puta, não tem mais nenhuma seringa aqui Já é Dá o golpe final, Schneller O sofrimento, pô O Diga que pediu, não eu, pô Que isso? Pronto Chega Batei todo mundo Que isso? Tá, gente, valeu aí pela paciência de vocês Mas é só pra treinar aqui que nós temos uma atenção aqui Ah, daqui a pouco eu consigo Só treinar mais um pouco É que é muito ruim o espaço que eu tenho aqui no quarto Tem que arrumar melhor, né? É Aí, of course